Previsão do Tempo Soja Brasil Um oferecimento, semente Jota Basso Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar, é Jota Basso Vamos conferir como fica a previsão do tempo para as áreas produtoras de soja em todo o país Como podemos ver aqui no mapa de média de temperatura máxima para os próximos 5 dias Tendência do calorão predominar em áreas de Mato Grosso do Sul, Sul de Mato Grosso Triângulo Mineiro, como também interior de São Paulo, com máximas aí passando de 36, 37 graus Até com áreas aqui, principalmente do centro-oeste, podendo aí bater na casa dos 40 graus Tendência de temperaturas mais amenas aí na região sul Boa parte aqui da região sudeste e faixa norte do país Devido à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul As águas que vem trazendo chuva para a região Como podemos ver aqui, até na questão da umidade do solo Tendência de uma boa umidade ainda, principalmente na região sul Já tendo melhorado bastante aqui, principalmente em Minas Gerais Boa parte aqui da região centro-oeste Mas áreas ainda como interior de São Paulo Faixa norte de Mato Grosso do Sul e também faixa sul de Mato Grosso Precisa de chuvas mais volumosas justamente naquelas áreas Que vai tender aí o calorão Vai se agravando aí a situação do déficit hídrico E também do estresse térmico nas lavouras E até aqui, já olhando para o Mato Piba Já temos aí um cenário aí de grande melhoria Principalmente aqui no centro-sul do Maranhão Centro-sul do Piauí e também interior da Bahia O acumulado de chuva nos próximos cinco dias Se concentra principalmente ainda em boa parte aqui da faixa norte Pegando boa parte do nordeste Com a chuva passando ainda de 100 milímetros Chove também no sul, sudeste e partes aqui do centro-oeste Com volume menor Essa chuva aqui contribui com a umidade do solo Porém precisa chover mais Principalmente nas áreas citadas aí anteriormente Então aqui os trabalhos em campo devem avançar Porém, partes aqui do Mato Piba Apesar do volume de chuva contribuir com as lavouras em desenvolvimento Deve atrapalhar os trabalhos em campo Olhando até para Ipameria em Goiás Tendência de um tempo mais firme agora na virada do mês Com chuvas mais volumosas a partir da segunda quinzena de fevereiro Depois aí a chuva cortando para o mês de março O que vai favorecer os trabalhos em campo Principalmente porque vai pegar aqui o período de colheita Com exceção aí na semana entre o dia 14 e dia 20 de fevereiro Olhando aí para Londrina no Paraná Tendência de tempo firme ainda até a primeira semana de fevereiro Depois aí com chuvas que mal devem chegar a 5 milímetros Isso aqui não deve atrapalhar os trabalhos em campo Mas região aí do Paraná precisa de chuvas mais volumosas Principalmente porque muitas das lavouras ainda se encontram em desenvolvimento E fazem enchimento de grãos Então vai haver restrição hídrica Porém para as lavouras aí que já vão se encontrar no período de colheita Tendência boa aí principalmente a partir do dia 7 Se estendendo aí até abril Previsão do tempo Soja Brasil Um oferecimento semente Jota Basso Para enfrentar os desafios do campo Pode plantar É Jota Basso É Jota Basso É Jota Basso